Os Seus Sonhos Ele é o Salvador E na hora certa Ele vai trazer Para os seus problemas Uma solução Diante dele A terra estremece Quando ele fala O inferno obedece E a vitória Entrega em suas mãos Manda manar No deserto A água faz brotar Com seu corpo É só confiar E a sua vida Ele vai mudar Se ele prometeu Não vai falhar Ele é o Deus Dos deuses Confia em Deus Pois ele não muda Não falha e não mente Ele é o mesmo ontem Hoje e eternamente Ele nos contempla Dos altos céus Quando ele quer mudar A história de um filho seu Ele não precisa De ajuda não Ele é poderoso Ele é fiel Manda manar No deserto A água faz brotar Com seu corpo É só confiar É só confiar E a sua vida Ele vai mudar Se ele prometeu Não vai falhar Ele é o Deus Dos deuses Confia em Deus Confia em Deus Pois ele não muda Não falha e não mente Ele é o mesmo ontem Hoje e eternamente Ele nos contempla Dos altos céus Quando ele quer mudar Quando ele quer mudar A história de um filho seu Ele não precisa De ajuda não Ele é poderoso Ele é fiel Ele é o mesmo Esta canção Eu escrevi chorando Quando no meu apartamento Entrei Fiquei surpreso Ao ver em minha frente Conforto além daquele Que eu sonhei Chorei porque Lembrei-me que O meu pai De nada disso Pude desfrutar Tudo que hoje Tenho em minha vida Foi o meu pai Que me ajudou Ganhar Eu me recordo As manhãs geladas Meu pai saia Faltar o pão Na mesa Pela grandeza De nos dar a paz Senhores pais Que estão me ouvindo Agora Esta homenagem É pra você Também Que seja Deus O Senhor Na família Que hoje em dia São potas Que tem De nada De nada De nada Eu me recordo Deus sem você é Deus, você sem Deus quem é? É semelhante a um navegante contra a maré Um homem sem Deus na vida, no seu dia a dia, em tudo que faz Se sente em seu próprio mundo e acha que de tudo ele é capaz Mas quando o fracasso vem, ele vê que não tem onde afinar seus pés Vindam-se as vitórias dele, Deus mostrou pra ele que ele nada é Deus sem você é Deus, você sem Deus quem é? É semelhante a um navegante contra a maré Pensei que nos dias meus, sem a ajuda de Deus, eu pudesse viver E sem ele em minha vida, tudo que eu queria eu pudesse fazer Confiei na força dos braços, mas todo o cansaço para mim chegou Então confie a realidade, que eu na verdade, sem Deus nada sou Deus sem você é Deus, você sem Deus quem é? É semelhante a um navegante contra a maré É semelhante a um navegante contra a maré É semelhante a um navegante contra a maré A prova está passando, não pense em desistir As pedras que lhe atiraram, façam degrau pra você subir O Senhor está com Deus, o Senhor está com Deus, esta luta vai passar Vá em frente e não desista, não é hora de parar No mundo teres a função, o próprio Jesus falou Que ele venceu o mundo, você pode ser vencedor Não temas o inimigo, carregue a sua cruz A vitória já é sua, pelo sangue de Jesus Como é maravilhoso, servir esse meu Jesus Vamos vencer a batalha pra morar no céu de luz O fim já está chegando, Jesus está pra voltar Será grande a alegria, enquanto lá no céu chegar No mundo teres a função, o próprio Jesus falou Que ele venceu o mundo, você pode ser vencedor Não temas o inimigo, carregue a sua cruz A vitória já é sua, pelo sangue de Jesus A vitória já é sua, pelo sangue de Jesus Muita gente fala O outro vive puxando a escada, o que está subindo Ele quer derrubar Até quando vai ser deste jeito? Apontar defeitos, escondendo os céus Só existe um que pode julgar É Jesus Cristo, o Filho de Deus Quem dizia ser meu grande amigo Faz de tudo pra ver o meu fim Já tentou acabar com os meus sonhos Atirando pedradas em mim Mas confio no Deus poderoso Amigo e bondoso O que vai ajudar A vencer esta luta pacata Gigante pirata Vai ter que tombar Até quando vai ser deste jeito? Apontar defeitos, escondendo os céus Só existe um que pode julgar É Jesus Cristo, o Filho de Deus Existe um Deus acima de todas as coisas Nada estava do seu atento olhar Ele faz tudo para nós todos os dias E quase nada a gente faz para lhe agradar Ele é o fôlego de vida que nós temos Senhor da glória, soberano, rei dos reis Alfa e onde dá princípio e o fim Jesus, tu és o motivo do meu viver Autor da vida, bom pastor, rei das nações Lírio dos vales, eterna fonte de luz Santo de Deus, dono da prata e do ouro Todo louvor é para ti, Senhor Jesus Glória a Deus por cada dia que amanhece Pela comida que tenho na minha mesa Eu agradeço pela voz que ele me deu Tanto louvor ao criador da natureza Tanto louvor ao criador da natureza Ao ver uma cruz Ao ver uma cruz Eu sinto tristeza Não vejo beleza Vejo a arma que matou Jesus Mas ao compreender Que foi profecia Que o mestre Que o mestre um dia iria morrer pregado na cruz Então me alegro e fico feliz Somente ele quis uma cruz pesada por nós carregar Foi tão humilhado Foi tão humilhado Sofreu grande dor Foi só por amor que Jesus morreu em nosso lugar A cruz que carregou Fico tão pesada Fico tão pesada Na longa jornada Minha vontade era lhe abandonar Lembrei-me que o mestre Sofria calado Não teve pecado Não teve pecado Mas morreu na cruz Para nos salvar Então me alegro Então me alegro E fico feliz E fico feliz Somente ele quis Uma cruz pesada por nós carregar Foi tão humilhado Sofreu Sofreu grande dor Foi só por amor que Jesus morreu em nosso lugar Foi feita sim A cruz do Salvador Ficou Madeiro lavrado Com pregos Cravado Pesado Ficou 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 Eu tenho prazer em ser um cristão No meu coração é só alegria A minha alma quer ter gozo no céu Lugar de descanso por todos os dias Salvo em Cristo um filho me tornei E servirei com muito amor O meu louvor só a ti eu darei Pois eu nasci pra louvar o Senhor Contemplando com os olhos da fé Posso ver guardada no céu Tão linda a tornada brilhando A coroa do fiel Não quero saber de ter a ilusão Que em meu coração já fez moradia Eu sempre sofria de dor tão cruel Cris que solidão não tinha alegria Serei fiel e no céu chegarei Lá entrarei com glória e louvor A linda coroa que está preparada Eu receberei das mãos do Senhor Contemplando com os olhos da fé Posso ver guardada no céu Tão linda a tornada brilhando A coroa do fiel A coroa do fiel Eu prurada que tenho Foi Deus quem me deu O dom de cantar e topar Foi Deus quem me deu Feliz agradeço o cantando Que recebi E tenho certeza que vem outros sons por aí Jesus é daqueles que o busca, ele mesmo falou Orando, louvando, estou sempre buscando ao Senhor Levanto em meio às madrugadas, chorando eu falo com Deus Me alegro ao ver tantas bênçãos caindo do céu Muito obrigado Senhor, muito obrigado Jesus Por ter concedido eu andar no caminho de luz Deixei para trás a vaidade que o mundo me ofereceu A força pra fazer assim foi Deus quem me deu Jesus é daqueles que o busca, ele mesmo falou Orando, louvando, estou sempre buscando ao Senhor Levanto em meio às madrugadas, chorando eu falo com Deus Me alegro ao ver tantas bênçãos caindo do céu Muito obrigado Senhor, muito obrigado Jesus Por ter concedido eu andar no caminho de luz Deixei para trás a vaidade que o mundo me ofereceu A força pra fazer assim foi Deus quem me deu Avante com Cristo alegre cantando Eu vou navegando por sobre o mar Se o vento assopra e as ondas levantam Meu barco balança pra lá e pra cá Se os ventafais for continuados Se acaso meu barco querer naufragar Clamo por Jesus que coloca-se em pé Repreende o vento e as fortes marés E então cessam todas as ruas do mar Avante com Cristo, prossigo a jornada Pois foram cessados todos os lendavais Ponsento levado por meu bom Jesus Ele é minha luz que me põe os alcais Nas águas tranquilas meu barco na terra E sei que em breve na praia estarei Com Cristo eu posso ficar sossegado Com ele eu vou protegido e amparado E ao porto seguro então chegarei Avante com Cristo, prossigo a jornada Pois foram cessados todos os lendavais Ponsento levado por meu bom Jesus Ele é minha luz que me põe os alcais Nas águas tranquilas meu barco na terra E sei que em breve na praia estarei Com Cristo eu posso ficar sossegado Com ele eu vou protegido e amparado E ao porto seguro então chegarei Música 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 Legenda Adriana Zanotto